Os pais aqui, cadê os pais das crianças? Isso aí, Eto! Isso aí, Eto! Parabéns! Maravilha! Maravilha! Eu vou mandar um WhatsApp no nome do pai dele, aí eu vou para o nosso senhor mandar para o senhor. Tem um grupo das crianças, aí eu mando os vídeos das crianças, aí eu mando os vídeos das crianças. Tira assim, meu jogo todo mundo, igual todo mundo. Ah, beleza. 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 Obrigado.